Eu não sei se vou pôr este vídeo antes da opinião sobre o Pisteleiro do Stephen King ou se vou pôr depois. Basicamente eu queria fazer um vídeo em que falava de algumas coisas que têm a ver com a série A Torre Negra, mas que não têm necessariamente a ver com o Pisteleiro e que são coisas que eu gostava de falar no início desta leitura conjunta. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que eu não fiz antes, mas que eu acho que pode ser interessante, e eu sei que há algumas personagens do universo Stephen King que vão aparecer na Torre Negra, para caso alguém queira fazer estas leituras antes de continuar o resto da série, eu não acho que seja essencial, há apenas um livro que eu acho que pode ser interessante fazer em leitura antes, os outros não acho que seja essencial porque aquilo que vai acontecer são personagens que entram e saem da história, e uma parte deles, tipo 90%, não são personagens completamente essenciais para A Torre Negra. Mas, no entanto, eu deixo aqui este aviso e esta parte é uma opinião. Um dos primeiros livros é o Bag of Bones, o Saco de Ossos existe em português, a referência tem a ver com o Stephen King, e não quero-me adiantar muito, mas tem a ver com isso, e com uma casa assombrada que aparece no Bag of Bones. Desperation, eu acho que tem a ver com umas criaturas quaisquer que aparecem em Desperation, que aparecem depois também mais tarde. Eu não sei se é no Wolfs of Cala ou Song of Susanna e no Dark Tower, eu tenho a ideia que é nos últimos três livros. O Everything's Eventual, que é, vou dar, boleia arriscada, existe em português, isto é um conto que Little Sisters of Elúria, ou As Pequenas Irmãzinhas de Elúria, em português, é um conto que se passa no universo da Torre Negra. Eu adorei este conto, portanto, se tiverem a oportunidade de ler o conto, façam. Eu acho que este conto é interessante ler ou antes do Pisteleiro ou depois do Pisteleiro, apenas porque nós temos um bocadinho, um desenvolvimento um bocadinho mais da personagem do Roland e também, para o resto da história, não há grande mais coisas, mas é que depois, a partir do segundo livro, a história dele começa a ir para outro sítio e, quer dizer, vai sempre para o mesmo sítio, vai sempre para a Torre Negra. Mas esta é uma história à parte e que é muito interessante, mas que caracteriza bem a personagem do Roland. The Eyes of the Dragon é um conjunto de quatro contos. Os Olhos do Dragão também existe traduzido para português. Há uma personagem que aparece. Eu não acho que seja completamente essencial, mas eu nisto posso não ser a melhor pessoa a dar-vos uma opinião sobre isto, porque é um dos livros do Stephen King, do qual eu não tenho grande interesse em ler, pelo menos para já. Insomnia. E esta eu estou muito chateada comigo própria porque eu tentei ler este livro o ano passado e não consegui, foi um livro que eu desisti. Mas há uma personagem no Insomnia que é extremamente importante para a série de Torre Negra e eu não vou ler o livro antes de terminar a Torre Negra. Mas se alguém o quiser fazer, o Insomnia existe também em português. Pode já não ser muito fácil de encontrar, mas existe em português para quem tiver curiosidade. O It. Este então eu não acho que seja nada essencial, tem a ver com uma questão de tartarugas. Quem já leu poderá saber o que é que os vou falar. Quem não leu também fica na mesma menor problema, não estou a perder nada, na minha opinião. E tem a ver com, obviamente, com um local que eu acho que também parece, de certa maneira, referenciado. Pelo menos eles andam lá perto. O conto Low Man in Yellow Coat, do Hearts in Atlantis. Hum, eu estava a fazer confusão do Eyes of the Dragon com Hearts of Atlantis. Eu confundo os dois porque são dois livros que eu não estou interessada em ler. De Stephen King. Eu sei que as referências são muito mínimas, mas se houver alguém que queira ler. O Corações em Atlantis. Eu agora não tenho certeza se está traduzido. De qualquer maneira, vocês vejam sempre a descrição em que eu digo se está traduzido ou não. The Mist. Este, eu acho que não existe traduzido em português. Sim, há uma ligeira referência ao universo de Torre Negra, mas lá está. Também não é essencial para vocês perceberem a Torre Negra de lerem o The Mist. Não é essencial para vocês perceberem o The Mist de lerem a Torre Negra. O The Regulators, que é escrito pelo Stephen King, mas com o Richard Bachman. Porque existe também lá uma série de umas criaturas que também estão relacionadas com o universo da Torre Negra. Salem's Lot. Este sim, há uma personagem que aparece no Salem's Lot que vai ter alguma importância. Não muita, não é uma das personagens principais, mas vai ter alguma importância na Torre Negra. Portanto, se tiverem curiosidade em conhecer parte do passado dele, parte do passado relacionado com o Salem's Lot, então leiam. O Salem's Lot é A Hora do Vampiro, em português. Mas, eu já li, eu não acho que vai ser completamente essencial para vocês perceberem a Torre Negra. No entanto, poderá ser interessante para perceber melhor essa personagem e algumas das escolhas que essa personagem faz. Um outro livro é o The Stand, que é o último que eu tenho em conhecimento, que está relacionado com este universo. Apesar, eu tenho a ideia que há muitos outros livros escritos pelo Stephen King que acabam por ter alguma ligação com o The Dark Tower. O The Stand não existe traduzido em português, infelizmente, e se alguma vez for traduzido, certamente vai ser traduzido em duas partes. E espero que traduzam a versão completa, a versão extensa, que tem mais de mil páginas do que a versão mais reduzida, que também tem 800, portanto iria ser sempre em dois volumes. Só por uma questão de... a versão extensa é mais completa do que a outra. E isto, o The Stand, é só se vocês tiverem curiosidade com o The Man in Black, o homem de negro, ou o homem... não sei como é que ficou a traduzir em português. Enfim. Porque ele aparece no The Stand e é uma personagem com alguma relevância no The Stand, mas... Eu já li o The Stand e não achei que ele estivesse assim tão desenvolvido quanto isso, portanto... Façam as vossas escolhas, consequentemente, aquilo que acham que é mais interessante, mas se quiserem fazer estas leituras antes ou durante a leitura de Torre Negra, façam-no. Algumas poderão ser interessantes, outras poderão ser irrelevantes. Também deixo ao vosso critério isso. Uma das coisas que eu também queria falar era sobre o Stephen King's The Dark Tower's The Complete Concordance. Esta não é o concordance final, porque não fala sobre o livro The Wind Through The Keyhole. Eu deixo aqui em baixo como é que este livro se chama em português, porque este é um que eu não tenho a certeza de cor e salteado. Não existe em português. A gênese deste livro é extremamente interessante, porque o Stephen King começou a escrever a série Torre Negra quando tinha 19 anos. Talvez tenha sido das primeiras coisas que ele começou a escrever. Ele durou 30 anos a terminar esta série. Obviamente que o primeiro livro só foi publicado em 82, alguns bastantes anos depois de ele ter 19 anos. Não foi dos primeiros livros que ele publicou, mas foi um dos primeiros. Inicialmente o The Gunslinger era um conto, eram histórias soltas. E eu acho que se nota um bocadinho isso, em particular nos primeiros dois livros. No Pistoleiro e no The Drawing of the Three, que eu ainda vou ter que ir aprender como é que se dizem em português, mas como isso é só para o próximo mês, então ainda não decorei. Porque as histórias, eu já li esses dois, desses posso falar um bocadinho mais à vontade, mas sem entrar em grandes pormenores. As histórias notam-se que têm uma certa qualidade mais de conto do que uma narrativa mais extensa. Também talvez seja uma das outras questões das pessoas acharem tão estranho o Pistoleiro, a história do Pistoleiro. E nota-se claramente, eu li a versão de 82 e a versão de 2003, nota-se uma diferença na maneira de escrever. Anota-se que o autor evoluiu e que a escrita da versão de 2003 acaba por tornar o texto um bocadinho mais à Stephen King, como nós o conhecemos, ou pelo menos como eu o conheço, do que a versão de 82, que é uma versão mais rudimentar. Não quero dizer que não seja menos boa, mas é mais rudimentar. Este livro surgiu quando o autor estava a escrever o terceiro... Eu não tinha ideia se ele já tinha escrito o The Wasteland, As Terras Devastadas, ou se estava a escrever. Porque cada vez que o Stephen King se sentava para escrever estes livros, tinha que reler, tinha que fazer com que todas as coisas batessem certo, porque senão não era nada, não era um livro, era uma coisa. E então, eu acabo por pedir a ajuda a Robin de Firth para ele acabar por fazer uma... Aquilo que está aqui, um complete concordance, que inicialmente não era para ser publicado, era apenas um documento de ajuda para o autor, para ele saber onde é que as personagens dele andavam ao longo da série, locais, dialectos, concordância de coisas entre coisas, sítios e pessoas e acontecimentos. Depois, mais tarde, isso foi publicado. Inicialmente, isto foi publicado para o primeiro, segundo e terceiro livro, e depois, quando os outros três livros foram publicados, houve também uma segunda parte. Este é o livro, esta versão que eu tenho, é a primeira versão que existe do livro, com a primeira e a segunda parte, mas quando foi publicado o Wind Through the Keyhole, houve também mais uma versão extensa deste livro. É uma maneira muito interessante de acompanhar a série, não acho que seja essencial, muito pelo contrário, mas que pode ajudar a perceber algumas coisas ou perceber a ligação de algumas coisas. Obviamente que eu já sei imensos spoilers para a série, mas eu, como não me importo com isso, não tenho problemas nenhumos. Também há muitas outras coisas que não sei e lá está, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é um complete concordance, que é tipo um dicionário, que faz referência a locais, pessoas, personagens, e outra coisa é nós estarmos a ler aquilo que o autor escreveu. Já não é a primeira vez que vejo livros deste género, um outro que eu estive a ler o ano passado. Foi um do Senhor dos Anéis. E ajuda às vezes a perceber algumas coisas, ajuda a... Se calhar a termos noção de coisas que, até quando estamos a ler o livro, não estamos atentos, ou não estamos a fazer ligação, ou ainda não chegámos lá, ou são detalhes que às vezes nos passam lá. Portanto, é sempre interessante fazer estas descobertas. Uma das coisas que... Em janeiro fiz duas leituras de dois poemas que inspiraram a série Torre Negra. Eu não acho que sejam essenciais, mas eu tive a curiosidade. Um deles foi o The Wasteland, do T.S. Eliot. E o outro foi Child Rollin' to the Dark Tower Came, do Robert Browning. Uau! Eu consegui dizer isto tudo, sair a ver! Ai, disse bem! Tinha aqui um momento de... Uhul! Eu às vezes entretendo a ser coisas. Só às vezes. Outras vezes não sei. Foi interessante ler estes dois poemas. O mais interessante foi perceber que uma das grandes inspirações para esta série é mitos arturianos, ou seja, Arthur e a táfila redonda, não completamente. É mais uma história que eu conheço pouco, que está relacionada com o The Kingfesh. Também não sei muito. Em que existe uma ligação entre o rei e a terra. E o rei tem um ferimento. E como ele tem um ferimento, aliás, até são dois, a terra está a sofrer. Eu não quero entrar em muitos detalhes já sobre qual é a ligação que isso tem a ver com a Torre Negra e o que é que isso tem a ver com o personagem que nós vamos conhecer. Mas é extremamente interessante perceber essa perspectiva e como é que o Stephen King trouxe o... Eu não diria que era um reconto, porque não acho que seja um reconto, mas foi uma reinterpretação desse tipo de história para a Torre Negra e para o mundo que ele quis criar na Torre Negra. Sim, pode-se dizer a Torre Negra, porque isto poderia ser apenas um livro. A Torre Negra, ok? Só que é um livro que está dividido em oito partes. Porque a Torre Negra acaba por ter várias inspirações e é uma série que pode entrar e sair de vários géneros. Eu só nos primeiros dois livros já vi elementos de ficção científica, elementos de fantasia, elementos que são emprestados de poesia épica ou poemas épicos. Portanto, há de tudo um pouco. O primeiro livro, então, tem imensas inspirações do western. Toda aquela sensação do deserto, o pisteleiro no meio do deserto, a procura da Torre. Aliás, a perseguir o homem negro para conseguir chegar à Torre. Porque o grande objetivo do Roland, o nosso pisteleiro de serviço, é chegar à Torre. E isto são os oito livros. Eu não quero adiantar muito mais. Queria só fazer este uma espécie de vídeo introdutório a esta série, que pode ser visto antes, depois, durante, quando quiserem ver. Mas eu achei que era interessante falar sobre alguns destes temas e não fazia sentido estar a falar destes temas, ou devolver muitos destes temas, durante as opiniões dos livros. A não ser que se faça algum sentido na altura em que eu estiver a falar sobre eles. Espero que isto faça algum sentido. E que se forem juntar esta leitura, se estão curiosos em fazer, se não estão, também não há problema nenhum, digam-me coisas nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.